Podemos, através de projeto, pedir que abaixe o valor das matrículas das escolas particulares. E nesta questão, eu estou até tentando mediar, junto ao Sindicato das Escolas Particulares, ao prefeito Calil e ao TRT, Tribunal Regional do Trabalho, na pessoa do Paulo Haddad, tentando mediar essa reunião com o prefeito Alexandre Calil, para ver os passos que devemos tomar nesse segmento. Então, assim, os pais que querem, e eu sou a favor desse valor ser, assim, revisto, porque os nossos filhos não estão tendo aulas, as aulas que são online estão remotas, então não estávamos preparados para isso, muitas escolas não estão preparadas para isso. Então, eu sou a favor, sim, que se sente numa mesa para negociar o valor da prestação da escola, da mensalidade da escola. Então, eu quero deixar aqui ao Ilan Melo o meu apoio a essa reunião que vai ser feita aqui com os representantes dos segmentos, essa audiência pública. Eu não sei se ela vai entrar dentro da pandemia, não sei se a Câmara vai poder ser aberta para essa reunião especial, mas se for, estarei participando, sim. E os pais que não estão conseguindo achar um encontro, uma saída, o Ministério Público está aí para isso, para nos orientar e buscarmos um entendimento entre as escolas particulares, entre os pais, o sindicato, para que essas mensalidades diminuam um pouco.